Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e a mais um vídeo. E hoje vamos falar aqui sobre este tecladinho aqui, que é o SIDU V65, né? Eu acho que nessa altura do campeonato, muitos de vocês já devem ter visto um vídeo ou outro. E de fato, já adianto pra vocês a minha opinião aqui, esse é possivelmente o melhor teclado que a gente pode comprar atualmente, tá? Na faixa de preço que ele é vendido, principalmente pra um produto que é vendido no AliExpress. E no vídeo, né, eu vou explicar o porquê disso. E antes da gente começar o vídeo, pessoal, se for possível, eu peço muito a sua ajuda já deixando o like. Isso tá ajudando bastante aqui o canal e tá me incentivando a sempre trazer review pra vocês. E agora sim, vamos lá pro review. E agora sim, vamos lá. 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 Pois bem, pessoal, teclado aqui na mesa, vocês viram aí praticamente todos os detalhes e vamos comentar sobre esses detalhes aqui no vídeo. Bom, primeiramente falando dos aspectos físicos, né, ele tem esse tom meio beige, tem essas duas keycaps em vermelho e a barra de espaço aqui num cinza chumbo, né, um cinza mais escuro. E a case dele é de um teclado todo em alumínio, tá, ele é bem pesado, tá, bem pesadinho mesmo, até porque ele também é sem fio e tem bateria interna junto com essa case toda de alumínio aqui que é de uma qualidade fantástica. Ele se torna um teclado bem robusto e bem sólido, ele não desliza aqui na mesa de forma alguma, até porque também tem os pezinhos emborrachados, né, embora são só quatro aqui, mas são pezinhos emborrachados aqui que tem uma aderência muito boa aqui na minha mesa. Infelizmente ele não veio com o pezinho retrátil, então pra quem gosta de usar o teclado bem inclinado vai ter que adaptar um pezinho aqui, né, tem algumas opções à venda aí pra pezinho que você cola aqui embaixo e ajusta. Pra mim, pro meu uso aqui, eu achei que ele tá com uma inclinação ok, tá, não achei que tá nem reto e nem muito inclinado, ó, dá pra ver como é que tá a inclinação dele, então achei que tá boa aqui, tá, não vi problema de não vir com o pezinho, mas ele peca nessa versatilidade, né, tem gente que acaba gostando de usar mais inclinado, então ele fica devendo esse detalhe, infelizmente. Agora aqui na parte de cima a gente tem uma chavinha pra ligar e desligar o teclado, se você desligar você usa ele com cabo, se você ligar ele você vai utilizar ele sem fio, que no caso é por bluetooth, um pouquinho mais pra frente eu comento aí. E tem a entradinha USB-C aqui também, não tive problema ligar coil de cable nele, eu achei que é uma entrada até que grandinha, pelo menos os coil de cable que eu tenho aqui serviu sem problemas. Agora das keycaps dele, tá, são keycaps Sherry Profile, tá, um profile bem tradicional aí que agrada a maioria das pessoas, elas são naquele processo da ISUB, né, é uma sublimação aqui a legenda, mas é um processo de boa qualidade, pode ficar tranquilo que não vai desgastar, e elas são de um plástico assim até que generoso, tá, não é um plástico muito fino, o que ajuda aí a dar uma abafada no som conforme a gente tá digitando. E aqui debaixo das keycaps a gente tem o switch, tá, é um switch linear no estilo cream, o nome dele é Quake Matte, tá, não é um switch com o nome conhecido, mas é um switch assim fantástico, tá, tem uma tatilidade muito boa, são os switches já pré-lubrificados e tal, e ele é bem silencioso, tá, e já já eu faço aí um teste de digitação pra vocês ouvirem. A PCB aqui do Sido V65 aceita switches de até 5 pinos, tá, e o LED é na parte inferior, e os stabs aqui são do tipo plate-in e são lubrificados de fábrica, tá, tem um lubiotec generoso aqui, e estão muito bem implementados, eu vou demonstrar isso pra vocês quando eu estiver digitando. E quanto a construção interna aqui do Sido V65, ele tem a plate de policarbonato, tem também aquela camadinha que fica entre a plate e a PCB, né, que é dado o nome de Poron Fon, e dá pra fazer algumas pequenas melhorias, como colocar aquela camada no fundo do teclado, e também fazer o tape mode, que vai dar uma melhorada aí no som, embora, na minha opinião, não seja necessário, tá, só se você for um cara muito entusiasta mesmo e quiser deixar o teclado ainda melhor, vindo de fábrica aqui ele tá realmente muito bom. Ele também tem aqui um Knob, tá, que é pra ajustar o volume, só que no caso ele não é texturizado, tá, ele é de metal também e é liso, então acaba sendo um pouquinho difícil de rodar ele, tá, tem que colocar um pouquinho de força ou pinçar assim o dedo pra rodar, mas detalhezinho, tá, nada que tira o brilho aqui desse teclado. Então, resumidamente, é um teclado muito bem construído, construção dele fantástica, tá, ainda mais todo esse corpo de alumínio aqui, um teclado muito robusto, as keycaps são boas, tá, nada espetacular, mas são boas keycaps, os switches são fantásticos, tá, pra quem gosta desse estilo vai curtir muito esse switch aqui, os estabilizadores estão muito bem implementados, a construção interna é muito boa, ou seja, o teclado, como eu falei pra vocês, é um dos melhores, se não o melhor pra gente comprar. Então, vamos fazer aqui um teste de digitação e depois falar dos outros detalhes dele também. Bom, agora quanto a conectividade desse teclado, como eu falei pra vocês, ele funciona com fio e sem fio, tá, eu tô usando ele com fio aqui, e pra usar sem fio, infelizmente, ele não tem aquele dongle 2.4, ele vai funcionar apenas no bluetooth, que não vai ser muito bom pra jogar, né, ele fica um pouquinho limitado em questões que não vai ser muito bom. Então, ele fica devendo aí um 2.4. Então, se você tá pensando um teclado sem fio pra jogar, pelo menos competitivamente, eu não vou indicar, tá, se você for jogar casualmente, não tem problema, mas pra jogar competitivamente, digamos que você vai ter aí uma desvantagem devido o input lag da tecnologia bluetooth. Mas, por cabo, ele funciona perfeitamente, tá, é tão responsível quanto qualquer outro teclado, e o switch tem um ponto de atuação até que baixo, então, é um teclado que dá pra jogar tranquilamente, competitivamente, usando aqui, é, com cabo. E quanto ao software desse teclado, tá, ele não tem um software específico da marca, ele vai funcionar, é, com aquele software via, tá, e você consegue customizar, fazer várias coisas com ele, então, em questões de software, assim, é bem tranquilo, tá, esse software via, né, é praticamente um dos melhores, né, um software bem versátil aí, então, é bem bacana quando um teclado tem a compatibilidade com ele. Agora, quanto ao RGB aqui do Cidu V65, é o seguinte, tá, ele tem um RGB, assim, um pouco mais discreto, mas isso tá mais associado aqui ao estilo de keycap que tá sendo utilizada, que são as keycaps no estilo Daisub, como eu mencionei pra vocês, né, elas não tem retroiluminação, então, acaba sendo uma legenda fixa aqui, só que se vocês colocarem uma keycap pud, ou uma keycap com retroiluminação, vai ficar um brilho mais chamativo. Junto da caixa acompanha essas pecinhas aqui também, que são uma espécie de difusor, tá, eu não sei o nome disso, que a gente coloca ali no switch, e ele ajuda, assim, a propagar um pouco melhor a iluminação RGB. Com essas keycaps aqui, eu sinceramente não notei nenhuma diferença, mas quando eu coloco o keycap spud nele, por exemplo, parece que o RGB fica um pouquinho mais chamativo, tá, fica um pouquinho mais forte, mas é coisa mínima, tá, não acho que faça tanta diferença assim. E quanto ao processo de compra, tá, embora eu tenha recebido esse teclado aqui com uma parceria, eu fiz um pedido normalmente, tá, como se fosse uma compra, só que eu pago um valor pequeno, um valor simbólico, e eles me enviam como se fosse uma compra normal, tá, então eu recebi em 18 dias, não fui taxado, veio com valor declarado de 35 dólares, e veio super bem embalado, assim, não tive nenhum problema quanto ao transporte, tá. E vale ressaltar aqui, que embora foi feito através de uma parceria, tá, eles me mandaram esse teclado pra review, isso não interfere de forma alguma aqui, minha opinião, tá, não tô falando bem do produto, só simplesmente porque eu ganhei. E bom, pessoal, vamos partir aqui pra conclusão do review, e é o seguinte, tá, esse teclado aqui é, sem sombra de dúvidas, o melhor teclado que eu já testei, né, isso falando em aspecto de digitação, que é simplesmente fantástico, é um gasket muito bem implementado, é um teclado robusto, firme, que mantém uma acústica, assim, excelente, então tá tudo muito bem implementado, e isso torna esse aqui o melhor teclado nessa faixa de preço, eu acho que até teclados mais caros não conseguem entregar a qualidade que esse teclado aqui entrega, porém, ele tem lá os seus detalhes que a gente viu no review, que pode ou não agradar, é, todo mundo, né, ele tem um RGB mais discreto, por conta das keycaps que são da ISUB, né, elas não tem iluminação através das letras, mas vai servir outras keycaps também sem problemas, dá pra colocar uma pudging, por exemplo, faltou também um pezinho de inclinação, então, embora eu acho que a inclinação que vem de fábrica aqui tá muito boa, tá, acho que é uma inclinação ideal, o layout dele é 65% e não tem outra opção, infelizmente, faltou uma variedade de cores, tá, poderia ter uma cor preta, uma cor branca, sei lá, outras cores também pra gente comprar, infelizmente só tem nessa cor bege aqui, e acho que também poderia vir algumas keycaps a mais aqui pra personalizar, por exemplo, de outra cor, um backspace, um enter, outra barra de espaço, mas detalhezinho bobo que eu acho que não tira o brilho do teclado também, só que se você não se importa com esses detalhes, você vai tá comprando, assim, um teclado praticamente perfeito, tá, os switches são fantásticos, já lubrificados de fábrica, os stabs estão muito bem implementados, o gasket mount é impecável, nunca testei um teclado com gasket sim tão bem implementado, ou seja, como eu falei, na faixa de preço eu acho que não tem nada melhor, até mesmo teclados mais caros não chegam nesse patamar aqui, e pessoal, do mais é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like pra dar aquela força, se inscreva pra ver mais reviews como esse, e até o próximo vídeo.